E famosos como o Denilson, o Edilson, esse senhor não sabe como o time é montado assim, um novo canal, um animado, e esse senhor mais, se você gostar, e se inscreva no canal. E agora o gol! Adriano, no cruzamento de Denilson, no Flamengo! E daí a reação do Denilson, indo para a partida, mostrando a camisa. Fez o cruzamento e botou a bola na cabeça do Adriano. E continua o Denilson respondendo para a galera, e acabou respondendo do jeito que o jogador tem que responder. Compartilhe o vídeo, dá um like, se inscreva. Saudações, Hugo Negro. Escreva-se. Escreva-se. A intenção inicial foi a do Petit Kovic de puxar, e em função disso o Rincón pede uma limpa, deixa eu sair. O Rincón... Foi para cima, e... Meio tipo, você tá louco? Falando para o juiz, e o juiz resolveu o expulsar. E a cobrança para o gol! Adriano fez o primeiro gol do Flamengo, o segundo foi marcado pelo Petit Kovic batendo o pênalti, e o Adriano exatamente que vai sair. Seja bem-vindo para a entrada do Roma, jogador número 26 da equipe do Flamengo. Deixe seu like, se gostou do vídeo, compartilhe para aquele seu amigo flamengoista, e se inscreva no canal, com o crescimento no canal. GOOOOOOOL! Saudações, Hugo Negro. Amplia o placar do Flamengo! Volte sempre, na sua. Mas o lance de Denilson foi para cima do Renato, cruzou, e o Fernando testou para o fundo no gol de Pitarelli! Fernando, camisa 25! Flamengo, 3-0! Flamengo, 3-0!